Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 9 de junho de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Cirela. Na verdade, vídeo de atualização em relação ao vídeo anterior, especificamente em relação à confirmação da data de pagamento. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quedividendos, e nos mandem mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Empresa de hoje, setor de construção civil, é a Cirela, que há 50 anos vem construindo empreendimentos de alto padrão e luxo. Mais de 2.500 colaboradores e mais de 200 mil unidades entregues. Atua em todas as etapas do negócio imobiliário, de forma independente ou através de parcerias. Tem aí também a Living, que é incorporação de edifícios residenciais de médio padrão. A Vivaz, segmento econômico, programa Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. E a Cirela Urbanismo, que desenvolve os loteamentos em todo o Brasil. No Status Invest, cotação de fechamento de ontem, 8 de junho, 26 de 16, mínima em um ano, 18,32, máxima, 28,85. Dividend Yield de 11,10% nos últimos 12 meses, onde acumula valorização de 35,47%. Pagamento em dividendos, no montante de 418 milhões de reais, o que vai proporcionar 1,08 por ação, ação de ticker Cire 3. A Datacom foi 23 de abril de 2021. Antes de me criticarem, por estar trazendo uma informação com Datacom passada, tivemos vídeo anterior no canal, está passando card aqui em cima, esse é um vídeo de atualização. E a data X foi 26 de abril de 2021. Agora, a novidade do último aviso aos acionistas de ontem, que é a data de pagamento, que se daria até o final do mês, e agora está confirmado para o dia 14 de junho de 2021, ou seja, próxima segunda-feira. E esse pagamento de R$ 1,08 em relação à cotação de 26 de 16, proporciona um rendimento Yield pontual de 4,16%. Mais informações sobre a empresa no ri.cirela.com.br Agora, o histórico de pagamento de proventos 2017-2021, com dados do Status Invest. Em 2017, pagou R$ 0,09 por ação, cotação R$ 10,71, 0,88% de Yield em 2018, pagou R$ 1,11 em proventos, 13,57 a cotação, 8,25% de dividend yield em 2019, pagou R$ 1,82 em proventos, 27,94 a cotação, 6,52% de dividend yield. Em 2020, pagou R$ 1,81 em proventos, 29,48 a cotação, 6,16% de yield. Em 2021, já anunciados aí, ou pagos, na verdade é esse anúncio, né, de R$ 1,08, com a cotação a 26,16, 4,16% de dividend yield. O que notamos, pessoal, em relação a pagamentos de proventos, praticamente crescente 17 a 20, onde saiu de apenas R$ 0,09 para a casa de R$ 1,00 em 2018. E 2020 e 2019, na casa de R$ 1,80, vindo em 2021 a já pagar R$ 1,08, a já anunciar, né, o pagamento, que é esse pagamento objeto desse vídeo. Que já se aproxima bastante, já supera a metade do que foi pago em 2020 e 2019. O maior valor foi em 2019 e R$ 1,82. Já em relação a cotação, sempre crescente 2017 a 2020, quando saiu dos R$ 10,00 para quase R$ 30,00, ou seja, quase dobrou nesses 4 anos. Em 2021, regrediu um pouco, está na casa dos R$ 26,00, perdendo também para 2019. Já o dividend yield, saiu aí dos 0,88% para R$ 8,25 em 2018, quase 10 vezes superior e foi a máxima aqui, 8,25% em 2018. Aí ele vem caindo de 2019 a 2021, por quê? Por causa do efeito aqui da cotação, que os proventos têm crescido também. Entretanto, a cotação também tem crescido em grande proporção. E aí, esperamos aí em 2021, já estamos nos 4%, já estamos aí com dois terços do que foi pago em 2020 e 2019. E ainda podemos ter novos pagamentos, certamente teremos da Cirela, é o que esperamos. E aí, poderemos igualar ou até ultrapassar esse yield de pago aqui em 2020 e 2019. Até porque a cotação caiu, né pessoal? Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro e que o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Cirela? Com certeza aqui em nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, ocasião de informação chegar ainda mais rápido em relação ao grupo do Telegram, para participar é muito fácil. Na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI da Cirela, é a área de relacionamento com investidores, onde cadastrando seu e-mail você passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, e se você nos acompanha até aqui nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho, já deixe seu like, assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas, contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, e nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de quarta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.